Noventa e oito! Já já chegamos a partida, Galo! Afogados da Engazeira! Afoga o Galo! Dessa vez nem foi na praia, Galo morreu no sertão Conseguiu perder de um time que nem tem concentração Galo desorganizado, sem esquema, afobado Afogados fez bonito e cantou, eu acredito Com um jogador a mais, bateu cabeça lá atrás O dissento horroroso, ele joga de teimoso Dois torneios disputado, já é bi eliminado Tudo a mel tá sem trabalho, vai pra cá Afoga o Galo! 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 Olha o Filip invadiu, meu Deus do céu! Cala do gol! Filho bateu o galo! Fala! Fala! Tudo afogado! Afoga o Galo! Filho bateu o Galo! Se o cachorro pega o! Valeu! Fala do Gamel! Bom dia, cara! Deixa eu te falar uma coisa O brasileirão, cara, nem precisa ganhar não Porque não ganha cinquenta anos mesmo Já é uma motivação pra gente Porque se não classificar em cima do afogados, pelo amor de Deus Afoga o Galo! Afoga o Galo! Afoga o gado Afoga o gado Afoga o gado Que vergonha, hein? Que papelão 98 Futebol Clube